Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Ele mudou a minha vida, escreveu a minha história, agradeço a Deus a minha vida, é só vitória. Pra ele eu canto, eu canto sim, e me fez campeão pro mundo, eu já morri, é forrózão, asas da fé. Todo dia lá, no bar de um varia, a minha vida era bebê, andava só loucão, era dinheiro pra cá, na visa, hora pra lá. Mulheres lindas, casa top, festa na mansão, todo dia, toda hora, amigos, ela ajuda, a hora andava no caminho mal. Tudo era ilusão, mas um dia, ai meu Deus, sem saída achei que não ia sair mais, que não ia sair mais. Foi quando ouviu a voz dizendo assim pra mim, filho eu estou aqui, se você quer sair, levante suas mãos e venha comigo então. Diz, quero Senhor, ser campeão vencedor. Ele mudou a minha vida, escreveu a minha história, agradeço a Deus a minha vida, é só vitória. Pra ele eu canto, eu canto sim, e me fez campeão pro mundo, eu já morri, ele mudou a minha vida, escreveu a minha história, agradeço a Deus a minha vida, é só vitória. Pra ele eu canto, eu canto sim, e me fez campeão pro mundo, eu já morri. Bom demais, irmão! Vamos levar agora até! E todo dia, lá com o Brasil parria, a minha vida era bebê, andava só loucão. Era pra lá, na visa, a hora pra cá, mulheres lindas, casa top, festa na mansão. Todo dia, toda hora, amigos, ela ajuda, a hora andava no caminho mal. Tudo era ilusão, mas um dia na minha vida eu entrei no meio sem saída, achei que não ia sair mais, que não ia sair mais. Foi quando eu ouvi uma voz dizendo assim pra mim, viu, eu estou aqui, se você quer sair, levanta suas mãos e venha comigo então. Diz, quero Senhor, ser campeão vencedor. Ele mudou a minha vida, escreveu a minha história, agradeço a Deus a minha vida, é só vitória. Pra ele eu canto, eu canto sim, e me fez campeão pro mundo, eu já morri. Ele mudou a minha vida, escreveu a minha história, agradeço a Deus a minha vida, é só vitória. Pra ele eu canto, eu canto sim, e me fez campeão pro mundo, eu já morri. Eu sou a minha vida, eu canto sim, e me fez campeão pro mundo, eu canto sim. É diferente É pra Jesus Canta com a gente assim, vai Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Isso é verdade, viu? Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Não tem nada Não tem nada Não Não adianta dinheiro no moço Tira a selva todo o músculo doce Se não tiver Jesus em mal não tem nada Tem seguidores no Instagram Desesperado atrás de fã Mas se não tem Jesus, irmão, não tem nada Tá na hora, amigo, te aclamar Esse vazio não dá pra apostar Renunciar o teu eu morro e pro mundo Eu te falei Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Não há diada, dinheiro no bolso Tira servo todo o músculo Se não tiver Jesus, irmão, não tem nada Seguindo no Instagram, esperado atrás de fã Se não tiver Jesus, irmão, não tem nada Tá na hora, amigo, te aclamar Esse vacio não dá vapor Renuncia o teu, eu morri pro mundo Eu te falei, quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus, quem tem Jesus, não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus não tem nada Não tem nada Não tem nada, não Vamos doar, minha gente Vamos fazer solidariedade com quem precisa Vamos mais um, vamos Hoje tem festa no céu Hoje tem Hoje tem festa no céu Hoje tem festa no céu Hoje tem festa no céu Oi, Gerson, raça Oi, Gerson, raça Hoje tem festa no céu A festa já começou A palavra pra golpestor Tem gente a chorar E a mão querendo levantar Foi tocado por Jesus Um sentimento bom Pade o coração e aumenta o som Agora tudo novo se faz E pro mundo eu não roubo mais E Deus é fiel E hoje tem festa no céu, céu, céu E hoje tem festa no céu, céu, céu Já começou a festa no céu E hoje tem festa no céu Glória a Deus A festa já começou Receba paz e amor E vem se alegrar Você nasceu para louvar A esse Deus que é bom E quer te abençoar Carra de tristeza e mal E vem pra cá E pro mundo eu não roubo E Deus é fiel E hoje tem festa no céu, 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 céu E hoje tem festa no céu, 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 céu Já começou a festa no céu, 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 céu E hoje tem festa no céu, 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 céu E glória a Deus O Deus que é fiel Isso é pra Jesus, é de fé Por favor, com essa boa, com essa boa Vamos louvar até Coisa boa, coisa boa, eu vou louvar a Deus Pelo Senhor é que marchamos O Seu Exército poderoso Sua glória E toda a terra Vamos cantar O hino da vitória Glória a Deus Descemos a batalha O nosso general O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Olha que o nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá É bom demais É praças a fé É diferente de marchar pra Jesus Pelo Messias é que marchamos Em suas mãos a chave da vitória É que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar O hino da vitória Glória a Deus Descemos a batalha Toda a terra contra nós Ele será O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Olha que o nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Uau! Aquele apoio maravilhoso É bom demais Top Car Tá com a gente Dando total apoio pra gente Se quiser ser o carro papai, vamos lá que dá certo Uma coisa boa Os cabos tão bonitos demais Tão bonitos, tão bonitos Glória a Deus Vamos cantar mais uma Ó gente, eu sou é crente Meu parceiro Cícero Oliveira, aquele abraço O nome dele é Já faz só Glória a Deus Oh, aleluia Eu sou é crente Ali conhece, ali conhece Oh, aleluia Por que que eu sou feliz? Sendo tão provado nesse dia Oh gente, eu sou é crente 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 E o meu Deus é top, Ele é demais Sou abençoado pela herança do meu Pai O meu Deus é top e Ele é o amor Eu vivo caminhando na presença do Senhor E o meu Deus é top, Ele é demais Sou abençoado pela herança do meu Pai O meu Deus é top e Ele é o amor Eu vivo caminhando na presença do Senhor E foi na cruz que Jesus, salvação Ele me deu E derramou sua graça e para os filhos seus Sou feliz, creio nele, me ajuda a vencer O nome de Jesus E foi na cruz que Jesus, salvação Ele me deu E derramou sua graça e para os filhos seus Sou feliz, creio nele, me ajuda a vencer O nome de Jesus E o meu Deus é top Ele é demais Me tirou do caminho Oh meu Deus, oh glória a Deus O meu Deus é top e Ele é o amor E vivo caminhando na presença do Senhor O meu Deus é top e Ele é demais Sou abençoado pela herança do meu Pai O meu Deus é top e Ele é o amor Eu vivo caminhando na presença do Senhor O meu Deus é top e Ele é o amor Sou abençoado pela herança do Senhor Sou abençoado pela herança do meu Pai Me ajuda a vencer Me ajuda a vencer o nome de Jesus Eu vivo caminhando na presença do Senhor E o meu Deus é top e Ele é o amor Eu vivo caminhando na presença do Senhor Barbiaria Estilo Oh glória a Deus Bom demais, bom demais Bom demais, bom demais Esse aqui é nosso, hein? Que me escolheu Que me fez adorador Um time nunca desistiu E do mundo me tirou E do mundo me tirou Olha o meu galera de Jesus Vai dançar, vai dançar A Jesus eu quero te agradecer A ti toda honra e todo louvor Eu sei que é Cielo e quando me escolheu Me chamou para ser, foi adorador A Jesus eu vou adorar A Jesus eu vou adorar Eu andei perdido sem ter direção Eu andei a Jesus amou no coração Agora que eu decidi Ao mundo vou cantar A ti eu vou adorar E foi Jesus que me escolheu E me fez adorar De mim nunca é verdade Foi Jesus que me escolheu E me fez adorar De mim nunca desistir E do mundo... Vai Guzi, vai Guzi, vai Vai Guzi, vai Guzi, vai Vai Guzi, vai Guzi, vai Ai, Jesus, eu vou adorar Eu andei sem ter direção Eu não tinha Jesus, já morro no coração Agora que eu decidi, ao mundo vou cantar A ti eu vou, oh, oh Ai, Jesus, que me escolheu E me fez adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Foi Jesus, que me escolheu E me fez adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Alô, João Miguel! Alô, Pedro Lúñez! Alô, Jitor! Muito bonito, hein? Não fica aqui, você! Vamos pedir mais música? Vamos louvar a Deus? Mandar um abração ao meu parceiro, Sister Oliveira Daqui a pouquinho tem a música que ele pediu Daqui a pouquinho tem a música que ele pediu O louvou maravilhoso A gente vai fazer também Vamos embora Sucesso! Forração! Asas da fé! Olha que eu sou abençoado Abençoado eu sou Eu sou abençoado Jesus me abençoou Eu sou abençoado, abençoado eu sou Eu sou abençoado, Jesus me abençoou Antigamente, quando eu era pequeno Eu não tinha Jesus para me guardar Vivia triste, também amarrurado Com o carro do pecado, era triste o meu pé Eu era feio, me dava dó Mal tratado, desdeixado, pra muito não tinha jeito Hoje sou liberto, transformado Eu sangue lavado Olha que eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou abençoado, Jesus me abençoou Eu sou abençoado, abençoado eu sou Eu sou abençoado, Jesus me abençoou Eu sou abençoado, abençoado eu sou Eu sou abençoado, Jesus me abençoou Eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou abençoado, Jesus me abençoou Ó meu amigo, preste muita atenção Abra o seu coração, porque eu vou te falar Jesus é o caminho, verdade é a vida E logo se decide, venha ele aceitar Jesus te ama e te chama, vem Vem ser feliz e conhecer o amor perfeito Vem ser liberto e transformado E tentei Jesus, eu sou Eu sou abençoado Eu sou abençoado, Jesus me abençoou Eu sou abençoado, abençoado, eu sou Eu sou abençoado, Jesus me abençoou Eu sou abençoado, abençoado, eu sou Sou abençoado, Jesus me abençoou Sou abençoado, abençoado, eu sou Sou abençoado, Jesus me abençoou Vamos doar, vamos doar Vamos ajudar quem precisa Manda um abração também pessoal da DNC, corretora de seguro Aquele abraço, hein? O lugar de Deus na vida de todo cristão Tem que ser dentro do coração Ocupando todo espaço Não é do lado de fora Estampado em uma camisa Num adesivo de um para-brisa Ou numa pinta amarrada no braço Mas o lugar de Deus na vida de todo cristão Tem que ser dentro do coração Ocupando todo espaço Não é do lado de fora Estampado em uma camisa Num adesivo de um para-brisa Ou numa pinta amarrada no braço Deus não é empeite Sua palavra não é amuleto Pra ser usada com pretexto Que atrai só de proteção Deus não é momento Deus não é momento Para sempre deve ser louvado Para sempre deve ser louvado Para sempre deve ser louvado Deus não é empeite Deus não é empeite Deus não é empeite Só na letra bonita Da canção do negão Alô, Chaguinha do sax Mas o lugar de Deus na vida de todo cristão Tem que ser dentro do coração Ocupando todo espaço Não é do lado de fora Estampado em uma camisa Num adesivo de um para-brisa Ou numa pinta amarrada no braço Mas o lugar de Deus na vida de todo cristão Tem que ser dentro do coração Ocupando todo espaço Não é do lado de fora Estampado em uma camisa Num adesivo de um para-brisa Ou numa pinta Amarrada no braço Deus não é empeite Sua palavra não é amuleto Pra ser usada com pretexto Que atrai só de proteção Deus não é momento Para sempre deve ser louvado Deus não é pra celebrar Só na letra bonita da canção do negão Deus não quer empeite A sua palavra não é amuleto Pra ser usada com pretexto Que atrai só de proteção Deus não é momento Para sempre deve ser louvado Deus não é pra celebrar Só na letra bonita da canção do negão Oh meu Deus Oh meu Deus Alô Pastor Rossano Arquilar Oh Alô Pastor Rossano Arquilar A maior prova do amor de Deus É o seu perdão A maior arma que o crente tem nas mãos É a oração A maior arma que o crente tem nas mãos É a oração E meio a pandemia E em você E em você E em você Temos que ir pra um quarto É a oração É a oração A maior prova do amor de Deus É o seu perdão É o seu perdão A maior arma que o crente tem nas mãos É a oração Oh meu Deus Com a oração 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 É o do seu perdão A maior arma que o crente tem nas mãos É a oração A maior prova do amor de Deus É o seu perdão A maior arma que o crente tem nas mãos É o quê? É a oração Alô galera da Asas da Fé Vem, bom, pensava que o senhor era gesto aí A banda só engolou, parece demais E a morte também, canta muito, menina Vamos no começo da nossa live Teve alguns problemas técnicos, ainda com a internet A gente vai voltar a algumas canções que a gente fez no começo Pra que todo mundo tenha a oportunidade de ouvir novamente, tá certo? Vamos embora, vamos louvar a Deus De um jeito diferente, mas é pra Deus, é pra Deus Vamos embora Oh, glória a Deus Deus é maravilhoso demais Se for a sua vontade da fé Faça sua doação Nos ajude a ajudar Obrigado bem Ele mudou a minha vida, escreveu a minha história Agradeço a Deus A minha vida é só vitória A Ele eu canto Eu canto sim E me fez campeão E me fez campeão E me fez campeão Ele mudou Ele mudou A minha história Se você quer sair Levanta suas mãos e venha comigo Então Diz Quero Senhor Ser campeão Vencedor Ele mudou a minha vida A minha história Agradeço a Deus A minha vida é só vitória Pra Ele eu canto Eu canto sim E me fez campeão Pro mundo Ele mudou A minha vida Escreveu a minha história Oh, Jesus Pra Ele eu canto Eu canto sim E me fez campeão Pro mundo Ele Pro mundo Eu já vou Agora eu sou de Jesus Obrigado 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 E todo dia Um barzinho varia A minha vida era Verde Andava só louco Era dinheiro pra cá Me avisa a hora pra lá Mulheres lindas Casam top Festa na mansão Todo dia Lá No celo Ajuda a hora Andava no caminho Val Tudo era ilusão Mas um dia Na minha vida Entrei no beco Sem saída Achei que não ia sair mais Que não ia sair mais Foi quando ouvi Uma voz Dizendo assim pra mim Filho, sai daí Eu quero você pra mim Eu disse Jesus, fiz-te a coisa Eu vou agora então Disse Quero, Senhor Ser campeão Vencedor Ele mudou A minha vida Eu agradeço a Deus A minha vida É só vitória Pra Ele eu canto Eu canto sim E me fez campeão Pro mundo Ele mudou a mim Pode mudar sua história Agradeço a Deus A minha vida É só vitória A Ele eu canto Eu canto sim E me fez campeão Pro mundo Do mundo Eu já morri Aleluia a Deus Obrigado, 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 obrigado Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que essa música foi feita pra mim Foi, foi Andava no caminho mal Só bebida Olha a desgraça Mas Deus é bom demais Você me tirou de lá e me trouxe pra cá Pra fazer parte desse ministério maravilhoso Glória a Deus por isso Também faço parte do ministério da minha igreja O que é isso? Aquele Daniel, aquele abraço A Line, aquele abraço também pra vocês E todo o pessoal do nosso ministério Da igreja do povo Pastor Alex Moreno Saudade de você, viu? O dia mais lindo do Brasil Vamos embora Só pra que você saiba Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Só a misericórdia Vem Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Quem tem Jesus Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Oh, glória a Deus Ah, que vendas Vamos fazer seu plano de saúde Vamos se cuidar Vamos E não adianta o dinheiro no poço Que já serve todo o músculo Se não tiver Jesus Irmão Tem nada Receita no Instagram Tá gerado atrás de fã Mas se não tem Jesus Irmão Não tem nada Tá na hora, amigo Te aglomar Esse vazio Não dá pra apostar Renuncia ao teu Eu morri pro mundo Eu te falei Quem tem Jesus Quem tem Jesus sem tudo E não adianta dinheiro no bolso Tira certo do músculo nos Se não tiver Rapaz de fã Se não tiver Jesus, irmão, não tem nada Cada hora, amigo, te aclamar Nesse vazio Reg, 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 vai! E renunciar o teu eu orri pro mundo Eu te falei Quem tem Jesus sem tudo Quem tem Jesus sem tudo Quem tem Jesus não tem nada Quem tem Jesus sem tudo Quem tem Jesus não tem nada Ai,RAA! Ai, URA! Nem tem Jesus sem tudo Quem tem Jesus não tem nada Não tem nada Não tem nada Jesus, tudo é uma graça Não tem nada Não tem nada Oh, vai até Oh, coisa boa, o calor de Jeová é bom demais, né? Vamos embora, vai, vai Ai, Jesus, sim Hoje tem festa no céu A festa já começou A palavra o macho pegou Tem gente a chorar E a mão querendo levantar Foi tocado por Jesus O sentimento bom Bate o coração E aumenta o som Agora tudo novo se faz E pro mundão não volto mais E Deus é fiel E hoje tem festa no céu Céu, céu, céu E hoje tem festa no céu Céu, céu, céu Já começou festa no céu Céu, céu, céu E hoje tem festa no céu Céu, céu, céu Já começou festa no céu É por razão, mas haja fé Canta a ragaça Canta a ragaça, vai Vai a ragaçaí, vai a ragaçaii A festa já começou Receba a paz de amor E vem se alegrar Você nasceu para louvar Esse Deus é bom e quer te abençoar Paga de tristeza, irmão, e vem pra cá Jesus te ama demais Deus é fiel e hoje tem festa no céu E hoje tem festa no céu Já começou festa no céu E hoje tem festa no céu Já começou festa no céu É forrosa, mas haja fé Oh, agora Deus! Muito obrigado, Deus! Fugiu! Vamos dar alguns abraços, vamos dar alguns abraços aqui Nossos parceiros estão nos ajudando a fazer Essa live maravilhosa, abençoada por Deus Zemburg Vamos embora! Pelo Senhor é que maçamos o seu exército e poderoso E sua glória visitando toda a terra O quê? Vamos cantar o hino da vitória Glória a Deus! Descemos a batalha Ô, Jesus maravilhoso! O nosso general é Cristo, vai! O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo Messias É que maçamos o seu exército e poderoso E o quê? Anda comigo assim O nosso general é Cristo O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá É diferente É pra Jesus Ó, maravilha! Vamos embora, papai Ó, mais uma! Ó, Jesus! Ó, Jesus! Ó, Jesus! Eu sou É crente E, ó, gente! Eu sou é crente 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 Eu não me pergunte de falar do seu amor Sofrente-se se eu tenho prazer é de servir E transformado tem um advogado que na cruz morreu por mim Tô lendo a brilho do Jesus na oração É joelho no chão e o anjo vai na frente Me perguntaram por que é que sou feliz Sendo tão provado eu disse que eu sou Oxente, eu sou é crente Oxente, eu sou é crente Oxente, eu sou é crente Eu sou de Deus e canto com muita alegria Seja noite ou seja dia, minha vida é adoração Já entreguei a minha vida pra Jesus Hoje sou abençoado e nele posso confiar Não é dinheiro nem carro, batalação Não se engane, meu irmão, o caminho é diferente Me perguntaram se eu conheço o caminho Eu disse que é Jesus por isso Oxente, eu sou é crente Oxente, eu sou é crente Oxente, eu sou é crente Vai, vai, vai Oxente, eu sou é crente 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 Eu sou de Deus e canto com muita alegria Seja noite ou seja dia, minha vida é adorar Já entreguei a minha vida pra Jesus Vou só me zoar e nele posso confiar Não é dinheiro, não é culpa da nação Não se gane, meu irmão É diferente me perguntar se eu conheço o caminho Eu disse, só Jesus sabe, só crente Eu sou é crente, eu sou é crente Eu sou é crente, eu sou é crente Eu sou é crente, eu sou é crente Aí já ia o mar, ó, pois ali Eu sou é crente, eu sou é crente Obraram até... Alô, Sérgio! Urguê! Vamos agir! Falou, Jesus abençoado, saiu minha variedade lá em Parnamirim Aquele abraço, muito obrigado Bela força, viu papai? Oh, glória a Deus! Daqui a pouquinho tem pregação, viu? Tá pensando o quê? Daqui a pouquinho tem a palavra de Deus O meu Deus é top, ele é demais Sou abençoado pela herança do meu Pai E o meu Deus é top, ele é o amor Eu vivo caminhando na presença do Senhor E o meu Deus é top, ele é demais E o meu Deus é top, ele é demais Sou abençoado pela herança do meu Pai O meu Deus é top, ele é o amor E vivo caminhando na presença do Senhor E eu vivo caminhando na presença do Senhor E foi na cruz que Jesus salvação ele me deu Me derramou sua graça, me parou sem o Senhor Sou feliz, creio nele, me ajuda a vencer O nome de Jesus tem todo o poder Foi na cruz que Jesus salvação eliminou E derramou sua graça e parou-se no seu Sou feliz, creio nele, me ajuda a vencer O nome de Jesus O meu Deus, ele é de paz Sou abençoado pela herança do meu pai O meu Deus é top e ele é o amor E vivo caminhando O meu Deus é top e ele é de paz Sou abençoado pela herança do meu pai O meu Deus é top e ele é o amor E vivo caminhando na presença do céu E o meu Deus é top E o meu Deus é top e ele é o amor E vivo caminhando na presença do céu Foi na cruz que Jesus salvação eliminou E derramou sua graça e parou-se no seu Sou feliz, creio nele, me ajuda a vencer O nome de Jesus tem todo o poder Foi na cruz que Jesus salvação eliminou E derramou sua graça e parou-se no seu Eu sou feliz, creio nele, me ajuda a vencer O nome de Jesus, creio nele, me ajuda a vencer O meu Deus é top e ele é de paz Eu sou abençoado pela herança do meu pai O meu Deus é top e ele é o amor Eu vivo caminhando na presença do céu Em nome da rádio 99,5 Show, meu parceiro Eis que me escolheu e me fez adorador Um time nunca desistiu e do mundo me tirou Olha meu metade O metade mais doce saiu do Brasil É glória a Deus Jesus, eu quero te agradecer A ti toda a honra e todo o louvor Sei que esse é o fano que escolheu Me chamou para ser adorador Ah, Jesus, eu vou louvar Ah, Jesus, vou adorar Eu andei sanguindo sem ter direção Eu não tinha Jesus, amor do coração Agora que eu decidi ao mundo meu cantar A ti eu vou louvar Foi Jesus que me escolheu E me fez adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Foi Jesus que me escolheu E me fez adorador De mim nunca desistiu Olha meu gordinho, olha meu gordinho Vai Tá ali, louquinha O nome dele é Iva O metade mais do céu, por Deus Jesus, eu quero te agradecer A ti toda a honra e todo o louvor Sei que esse é o fano que escolheu E seu amor foi para ser adorador Ah, Jesus, eu vou adorar Eu andei perdido sem ter direção Eu não tinha Jesus, amor do coração Agora que eu decidi ao mundo meu cantar A ti eu vou louvar E o quê? Foi Jesus que me escolheu E me fez adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Foi Jesus que me escolheu E me fez adorador De mim nunca desistiu E do mundo me tirou Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Ei, vai Puxa a merda da lei Alô, meu pego Isso é corrosão Asa de afeto E negão da dor Vai Andava aqui sozinho e sem direção Andava pela contra mão Não tinha alegria no meu coração Tudo pra mim é da irmão E eu encontrei uma amiga Minha vida tudo transformou Foi solido, passou, passou Foi mais que vencedor Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Puxa a merda da lei Alô, teclado Que Deus abençoe você Muito obrigado Isso é corrosão Hoje é impossível Hoje é impossível Eu vou ver sem Jesus Ele é também a vida Não dá, não dá, não dá É como terás e não poder voar 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 E Deus abençoe vocês Faça sua doação Você aqui do Céu de Nó De Natal Alô, Monsaró Alô, Rio de Janeiro Amém, meu Deus E sete anos antes E com a razão Deus abençoe vocês Jesus é maravilhoso Glória a Deus Deus abençoe vocês Muito obrigado, Adriano Eita, forrozinho de Jesus Vamos mais uma, vai sucesso Ação de a fé, vamos sucesso Aleluia Forrozinho Olha que eu sou abençoado Abençoado eu sou Sou abençoado, Jesus me abençoou Eu sou abençoado, abençoado eu sou Eu sou abençoado, Jesus me abençoou Antigamente, quando eu era pequeno Eu não tinha Jesus para me guardar Vivia triste, também amarrorado E era triste o meu tema Caralho feio, tudo era bom E deslizado, há muito não tinha jeito Hoje sou liberto e transformado Deu sangue lavado Em ti, Jesus, eu sou abençoado Eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou abençoado, Jesus me abençoou Eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou abençoado, Jesus me abençoou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Ah, oh, oh Oh, oh, oh Ah, oh, oh Oh, meu amigo, preste muita atenção Abra o seu coração pão que eu vou te falar Jesus hoje é o caminho Verdade e a vida E logo se descida e venha ele aceitar Jesus se ama e sonhe Eu sou abençoado, abençoado, eu sou Eu sou abençoado, 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 eu sou Pega só da sua vida e pra Jesus, deixa eles encerrar a sua luz. Experimente o amor de verdade, só Cristo trouxe felicidade pra sua vida. Eu te amo mais que tudo, mais todo o dinheiro do mundo. Eu não negocio a minha fé, tomo o meu esporte e viro que vier. Eu te amo mais que tudo, mais todo o dinheiro do mundo. Eu não negocio a minha fé, tomo o Cristo pôde ver o que vier. Corrozão, azão, catéria. Joga com as cabeças! Eu não negocio com o pecado, eu fui comprado por um preço muito caro. Eu não troco meu Jesus por nada não, por nada não, por nada não. Esse mundo tá perdido, só tem ilusão, não adianta meu amigo, você tá na contramão. Deixa Jesus te cender a mão, ele é poderoso e vai mudar teu coração. Não adianta ter carro de luz, derrama todo o dinheiro do mundo. Quando morrer, nada pode levar, é melhor pra Jesus. E a vida é verdade, entrega a sua vida pra Jesus. Deixa ele ser seu e a sua luz. Experimente o amor de verdade, só Cristo vai trazer felicidade. Eu te amo mais que tudo, faz todo o dinheiro do mundo. Eu não negocio a minha fé, tomo o Cristo pôde ver o que vier. Eu te amo mais que tudo, faz todo o dinheiro do mundo. Eu não negocio a minha fé, tomo o Cristo pôde ver o que vier. Eu não negocio a minha fé, tomo o Cristo pôde ver o que vier. Oi, dá pra dormir, né? Vamos já pra casa. Aí, Miqués! Pronto, tô top, viu? Ele já tem cara de empresário, olha pra ir. Xé, bonito demais. Vamos, mais um, essa aqui foi pedido, né? Nosso grande amigo Cícero. Também mais um, mais uma bênção de Deus. Cícero Oliveira. É, top demais. Muito obrigado também pela força que ele tá dando pra gente também. Bração pro meu parceiro Cícero. Muito obrigado, ele pediu a música 100% de Jesus. Música boa, música top. Tudo que é pra Deus é bom demais, vamos embora. Vai, bota. Vamos orar, vamos orar. Olha, Deus é maravilhoso. Deus é bom. Música 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 Oh, glória a Deus. Música 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 Eu sou do Nordeste, eu sou adorador. Eu canto pro mundo ouvir. Que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Senhor. Música Música É 100% Música Música É 100% Jesus o meu trabalho, Jesus o meu trabalho, é 100% Jesus, que a vida é louvar e declarar a sua luz. Olha que eu sou adorador, olha que eu sou adorador, olha que eu sou adorador, a minha vida é falar com Deus. Música 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 Olha Então de parabéns, viu Deus é maravilhoso Eu queria falar, eu queria dizer pra vocês Que eu não sabia uma música Não sabia uma não, não vou mentir Mas Deus é o Deus que faz você Cantar as músicas tudinho sem saber Ô glória a Deus Vamos mais um, Deus é bom demais Vamos mais um, vai Vamos ver o Valência Aí papai Vamos é bom Mas quem tá dentro E quem tá fora quer entrar Testado e crente não tem hora E glória a Deus e aleluia Muito fogo e muito som Testado e crente Mas quem tá dentro não sai mais Quem tá fora quer entrar Testado e crente não tem hora E glória a Deus e aleluia Muito fogo e muito som Testado e crente Se eu soubesse antes Eu tinha vindo pra cá o mais rápido possível Uma coisa boa é adorar Jesus Os cibaras da Javé Oh Deus é maravilhoso Deus de poder Fecha de crente é que é fecha com alegria A gente canta todo dia, toda hora Fecha de crente é que é fecha com alegria De verdade lá não existe maldade Nada pra se brilhar Fecha de crente Ele pula a gente Ora, a gente recebe E Deus envia o mandar Fecha de crente Não precisa ter polícia Porque lá não existe brilha É só visto pra contar Fecha de crente O cachorro fica ligado Deus envia o mandar E ele começa a falar Fecha de crente O aleijado sai andando O cérebro sai enxergando É só poder de Jeová E quem tá forte Fecha de crente E glória a Deus e aleluia Muito fogo e muita alção Fecha de crente É que é bom Mas quem tá dentro não sai mais Quem tá forte é quem tá Fecha de crente E não piora a palavra Glória a Deus e aleluia Muito fogo e muita alção Fecha de crente É que é bom Porra, são asas da fé Glória a Deus O nome dele é Tais dos Sagrados Oh, meu sabor Vai de um passinho Vai de um passinho Fecha de crente É que é fecha com alegria A gente canta todo dia E não piora a palavra Fecha de crente É que é fecha de verdade Lá não existe maldade E o que é que é que é Fecha de crente A gente pula A gente ora A gente recebe Resforça Deus envia Fecha de crente Não precisa ter polícia Porque lá não existe Briga É só isso Para contar Fecha de crente O cachorro fica ligado Deus envia o regalo Ele não vem a falar Fecha de crente O aléjado saiu do céu Sai certo Não é só poder Dizem o paz E quem tá fora E quem tá fora quer entrar Fecha de crente Não tem hora E glória a Deus E aleluia Muito fogo E muita rução Fecha de crente É que é bom Mas quem tá dentro Não sai mais Quem tá fora Quer entrar Fecha de crente Não tem hora E glória a Deus E aleluia Muito fogo E muita rução Fecha de crente É que é bom Oh Deus maravilhoso Fecha de crente É a coisa mais Mais linda do mundo Coisa boa Rapaz Se eu soubesse Que cantar pra Jesus Era tão bom assim Eu sou quase novo convertido Viu irmãos Mas Deus tá trabalhando muito Glória a Deus Por isso Vou num acento tão grande De louvar Quem me chamar pra cantar Eu vou Tô cantando pra todo mundo Glória a Deus Glória a Deus Vamos fazer aqui A nossa adoração Vamos louvar Vamos adorar a Deus Essa aqui é pra encerrar Desde já queria agradecer A todo mundo Que ficou até agora com a gente Nessa live maravilhosa Tá certo? Que Deus abençoe a todos vocês Que Deus abençoe também Esse projeto maravilhoso Que Deus abençoe essa live Que muitas pessoas Possam ser Ajudadas pela gente Pela Pela essa live Pelas essências básicas Que as pessoas estão doando Muita gente Vai receber Em nome de Jesus E vai ajudar muita gente Viu? Vamos agradecer Meu parceiro Miqueias Vou ser sincero a você Quando ele me chamou Pro projeto Eu disse Rapaz Forró pra Jesus É estranho, né? Mas filho Jesus tem que estar Em todo meio Não importa Forró Reggae Samba Aonde tiver Jesus É digno Eu de verdade adorei Coisa boa Forrózão Azar de a fé Também estou lá na igreja No ministério da minha igreja Pastor Alex Moreno Eu também estou aí Pastor Eu vou cantar aí também Em nome de Jesus Canta pra todo mundo Pra Jesus meu filho Canta Ô Jesus abençoado Glória a Deus Vamos embora Vamos embora Essa aqui eu posto Meu pai O mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem lá Eu quero adorar A glória de Deus Eu, 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 eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas Vou me esvaziar Vou mandar embora O que não é seu Me perdoar Todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Meu pai O mundo insiste em me comprar Mas eu não quero o que vem de lá Eu quero adorar A glória de Deus Eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas Onde eu vou mandar embora O que não é seu Me perdoa Por quantas vezes eu te entristeci Eu não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Eu sei Eu sou humano Eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho eu não consigo mais Sozinho eu não consigo mais Eu só sei errar 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 Glória a Deus, glória a Deus Fiquem com Deus Até a próxima se Deus quiser Fiquem com Deus